Omerta, 1933 O que você sabe? 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 A mentira! Mais de 50 anos eu conheci ele O que eu tenho, eu tenho com o Frank Não é possível E em todos os dólares que ganhamos, em todos os pagos que pagamos são todos registrados nessas bucha Frank lhe dá-los às pessoas secretas Não é possível. Talvez ele ainda está lendo sobre o cachorro. Não é possível. Sim. A mesma coisa que eu peguei depois que não me deixei. Eu era uma criança estúpida, Tommi. Mas, não é grudio, nós temos que ter os livros de volta. Vamos dar todas as nossas histórias. Vamos ver quem sabe o que. Quando você se acertar com o Frank, você pega esses livros. E se ele não tem eles, você faz ele dizer onde encontrar eles. Depois disso, você faz o que temos que fazer. Tá, mas essa é a responsa para cima de mim. Aí é... Aí é complicado, enfim. Vincenzo está esperando você com um carro limpo. Tá. E aí, jovens. Como vocês estão? Espero que 100%. A gente está aqui de volta com o Mafia Definitive Edition. E, caras... Já começou o episódio daquele jeito, hein? O Frank traindo o clã. Não é possível. Não, você é louco. Meu amigo. Rapaz... E aí? E aí, Vicenzo? Tem que ter que manter um fogo na cidade. Comece com o Biff. Mas não dê-lo nada. Eu tenho o seu seto limpo. E alguma coisa especial aqui. Se você quiser. Eita! Cano cerrado. Quando o Frank veja o Lepara, você vai saber. Os antigos trabalhos funcionam. Tá, legal. Não, de iraio, né, fi? Qual que é o carro limpinho que você deixou? É esse aqui? Caraca, carro bonito, hein? Meu amigo. O que é que o Frank tá arrumando, velho? Cara, é complicado. A gente acaba se envolvendo na máfia, né, mano? Não tem como, velho. Tipo... Uh, peraí. Tá, mas como é que é? Virar aqui na rua aqui. A gente acaba se envolvendo, velho. Não tem jeito. A gente sabe que, tipo, é errado, né? Mas a gente acaba criando um vínculo, né, com todo o pessoal. É uma situação muito complicada. Muito. Vamo lá, vai. Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Também na contra mão aqui. Mano, que inepossível, cara. O Frank. Cara, isso aí, nossa. E pior é que, tipo assim, o Frank sabe tudo, cara. Não tem como esconder alguma coisa dele. Tipo assim, o cara era o cérebro, né? Das operações, da gangue, tudo que a gente fazia, mano. Por que ele fez isso, mano? Tomi, o que é o rumpus? Heard de alguma coisa noose, Lê? Algo que Don quer saber. Depende. O que é que você custa? 20 dólares. O que é 40? Ok, espel. F.B.I. está na cidade. Eles estão recebendo algo de Morello, mas eu não sei o que. Como você ouve? Little Tony got some guy drunk in the black cat and drove him home. Heard a bunch of stuff, so... He's the guy you want to see. Ok. Obrigado. Tom. Ambientação desse jogo. Tá louco. Achei, o cara tava mijando aqui, filho. Falei, não é possível. Isso deve ser difícil. Falei, não é possível. Lembra muito Red Dead também, né, velho Esse jogo, tipo assim A época é outra, né, mas A pegada dele é muito legal Lembra muito Sandinina, né, essa área aqui A pegada dele é muito legal Eita, lugar novo, hein, acho que eu nunca entrei aqui Lire o Tony Peraí Final da Gold Series de 1933 é hoje O Lost Heaven Lancers joga contra o Imperial Bay Cannons no Armory Quando um dos times vai levar o troféu pra casa Após uma campanha heróica cheia de reviravaltos emocionantes O capitão Bunn Smith vai liderar a equipe em campo Pra disputar o primeiro título dos Lancers em mais de duas décadas Oi, little Tony E aí, o que acontece, filho? Não, 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 não O que é isso sobre o cara que você levou para casa, com os feds? Ele veio para uma bebida Onde? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara O cara O cara O cara E... Tem mais nada pra falar? Cara, o Frank, velho O Frank sabia da informação, cara Entra em um carro, tá? Cara Eu acho que, tipo assim, o Frank Ele tá vendo que o Morello Tá, tipo assim, ó Tá comprando o FBI Cada dia que passa O Morello tá ganhando mais e mais A confiança do FBI No que diz respeito, assim, envolver dinheiro, né? Tá 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 comprando o FBI, né? A palavra certa é essa E aí, ele tá vendo Que o trem tá estreitando, eu acho que ele vazou, velho Tipo assim, eu vou sair disso aqui Antes que o negócio vai feder mais Nossa, que cenário, hein? Olha a ambientação desse jogo, cara A iluminação A diferenciação entre Onde tá batendo sol Ou essas coisas Nossa Que lindo Quero até ver como vai ser o Mafia, né? O Old Country Que vai se passar em Itália O carrinho aqui não aguenta muito não, hein? Ou vai Vai, que legal Que ambientação, hein? Hã? Tá louco Acho que eu tô correndo demais Devagar Corleone, hotel's open again Estamos quase chegando Onde a gente tá indo, mano? Essa área aqui é nobre, parece, né? Acho que eu nunca explorei pra esses lados de cá A gente vai na onde? Onde? Parece que o lugar É o Frank, cara Tá, a gente tem que seguir ele Andar mais aqui, ó Pra dar uma disfarçada Se ele olhar É um carro simplesmente parado Nossa, o barulho do câmbio, velho Corleone, hotel's open again After the gas leak Get your paper Where are they moving you to? Corleone, hotel's open again Corleone, hotel's open again Corleone, hotel's open again Caramba Caramba Por que que o Frank fez isso, cara? Por que? Segão agora, hotel's open again E aí E aí Onde está ele? 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 O que está acontecendo? Estão com a FBI, em algum tipo de handover. Alguém está sendo expulso. Ah, eles estão expulso para quem? Esses meninos com o avião parecem como gangsters. Quanto tempo eles foram fechados? Estou preparando para voar. Assim que voarem o prisioneiro, eu acho. Eu não sei, muitos desses meninos não parecem como policiais. Caramba, e aí? Não tem como a gente... Eu vou ter que... Procure pistas do paradeiro do Frank. Descubra onde o Frank será levado. Se eu entrar aqui, será que dá problema? Ou não? Vai ser estranho, né? Eles me virem aqui, né? Ah, não. Não vai, não. Ah, tem uma revista aqui, ó. Super Science Novels. Caraca, que lugar chique, velho. Daor, hein? Ei, esse cara não é um deles! Olha, tem um cara com uma arma ali, velho. Tem um cara com uma arma ali, velho. Não deveria ser um cara com uma arma ali, velho. Claro que ele tem a promoção, ele é o irmão dele. Essa cidade de verdade. Tá. Eu não posso estar aqui. Será que... Eu acho que é aqui mesmo, né? O que que eu tenho que fazer? Siga o Frank e sua escolta. Moleque, como que... Os caras me viram aqui? Não. Eu acho que a gente vai ter que trocar com os caras mesmo, né? Não tem jeito. Eu acho que a gente vai ter que trocar com os caras mesmo, né? Caraca, os caras me viram, velho. Eu não sei se isso poderia acontecer, mas... Olha só. Desviando os tiros, miserável. Vou morrer. Cara, desviando os tiros, irmão. Tem base num negócio desse. Eles tão me acertando de muito longe, galera. Cara, que sinistro. A gente vai ter que ir lá mesmo. E eu preciso de vida. Ah, tem molotov aqui. Acabou minha bala. Hum... Nossa! Eu preciso de vida. Pera aí. Deixa eu ir aqui, ó. E ver se eu pego a munição desses caras. Carro! Ar nunzinho! Carro. Tranquil callingos de cara. Alile ponto! Carro! Carro. Nossa, na cabeça, moleque. Rapaz, olha o Frank querendo picar a mula, irmão. Cadê os caras? Cadê o cara? Onde o cara tá? Tá, eu não sei. Omertar, né? Eu não sei, na verdade, se a gente pode ou não ser visto. Parece que não tem como, né? Parece que a gente vai realmente ter que confrontar os caras, porque a gente tá numa situação aqui muito complicada, velho. Tentar entrar de novo aqui e ir por baixo, né? Talvez a gente fique menos exposto. Ordens da equipe do aeroporto, aviso aos trabalhadores. A pedido do FBI, todos os voos estão suspensos. O serviço será normalizado assim que a operação terminar. Por favor, mantenham os passageiros a uma distância segura do aeroporto. Uma aeronave particular partirá do hangar, sim, quase 1h30. Ajude no que for necessário. Vixe, mano. Cara, eles cancelaram todos os voos. Só pra... Pra... Escoltar o Frank, velho. Só pra você... Olha o grau da coisa, fi. Só pra vocês terem uma ideia. É, eu acho que por aqui a gente consegue acessar a área dos fundos. Ó, pela cozinha. Melhor. Por lá é bem complicado. A gente fica... Assim, acaba ficando exposto um pouco, né? Ó o cara aqui, cara. Vamos guardar a arma. Por caso de rolar alguma coisa que não deva. Informações. 1200, fechamos o aerop... Ah, meio-dia fechamos o aeroporto. Uma hora, informante e escolta do FBI saem do esconderijo. Uma e quinze. Informante é entregue e levado para o Hangar 5. Recebemos o livro de contas após a entrega do informante. Tá. Eu vou tentar... Porque, assim, vocês viram que tem muito cara aqui, galera. Eu vou tentar não ser descoberto. Se eu for, vou partir pra cima. Ó. Eu não sei se esse cara aqui... É, esse cara aqui pra ele, ele é funcionário, né? Provavelmente... Pra ele é normal a gente... A gente tá aqui, né? É, por aqui não tem jeito não. A gente vai ter que entrar... Nossa, cara. Será que a gente vai ter que trocar com os caras? Não tem jeito. E os caras ali, ó... Nossa, não sei não, hein, galera. Vai ser complicado, viu? A gente tem que pensar numa estratégia. E ver o que que dá pra fazer. Bom, é o seguinte. Assim, ó. Olhando pro... Pra esse... Pra esse lado aqui. A Ju bateu a porta aqui. Olhando pra esse lado aqui... É. A gente ainda tá escondido. Ai, e o medo de... De ser descoberto, velho. Ó, tem um cara ali. Acho que dá pra apagar ele sem ser descoberto. Ele sai dali ou não? A rota dele é só aquela. Cara, tem granada aqui, irmão. Rapaz, esse... Esse cenário aqui, não sei não. Vai... O negócio vai feder. Que granada aqui, irmão, meu. Don Morello está esperando o Coletti em um dos caixões. Tá. A FBI manda o Coletti. Morello faz ele desaparecer no seu avião. Então, esses livros de contato bring Salieri to his knees. Cara, olha, pra você ver. É exatamente isso que os caras tão planejando, velho. Safados. Miseráveis. Olha só, tem polícia e a gangue do Morello envolvida. Rapaz, o Morello tá... Ó, tem um cara ali também, tem que tomar cuidado. O Homem do Morello não pode ter. O Homem do Morello está esperando o Coletti em um dos caixões. Cara, a gente conseguiu entrar, moleque A gente tá conseguindo se aproximar muito bem, mano Sem ser visto Será que ele vai pra lá de novo? Não, ele vai pra lá Tô tentando, galera Fazendo o que dá Conseguimos Tom Frank Le Don sent me I figured as much I'm sorry it had to be you, Tommy Anything you want me to tell him I wish it could have shaken out better But Morello finally came after me It's okay You can come out Nossa, a mulher dele é a fia dele Morello offered me a simple trade The Don's account books for our lives And tickets out of this town You hand the books over, you'd... I'm not so stupid, Don They're safe Morello was waiting For this It's a key to a box in the Grand Imperial Bank downtown I told Morello I'd hand it over after the plane was fueled and ready to go His men were meant to fetch it before we left I took care of him I told him to get on a plane Go on march, Alice Get aboard Frank, you're coming with us Not right now, honey Just get buckled in Tommy and I, we have some serious business to discuss But Frank Get on the plane, March For Alice For Alice For me Get on the goddamn plane, please You've been paid yet? Yeah Now you've been paid twice You take the ladies wherever they want to go Yes, sir Thank you, Tom Christ, Frank Why didn't you ask us for help? I guess I just wanted out One way or the other I'm tired, Tommy Tired of lying to my wife Tired of checking under my car every time I take a Sunday drive And tired of waiting For the Don to put two in my temple Yeah, man, this aí que ele falou é foda Nossa É doloroso, irmão É doloroso God damn you, Frank God damn you, Frank Ah Cara, a gente fica num negócio muito complicado, velho Muito complicado de lidar Muito A gente vai ter que mentir pro Salieri Se a gente não quiser que o negócio piore Apesar de que a gente tenha a chave agora dos documentos Eu só espero que ele não esteja mentindo, né, moleque Não é possível que ele vá fazer isso, né Deixa o policial olhar no jeito que a gente tá andando Beautiful day, huh? Uh-huh Ai, senhora Beautiful day, huh? Caraca, parece que É, falando pra gente não... Eu preciso acessar as bocas de depósito Para o Frank Colletti Ah, sim, Sr. Angelo? Uh, sim O Sr. Colletti disse que pode ser você que veio E para oferecer acesso Por favor, seguem-me Sem gracinha, hein Mano, mas isso aqui, não sei não, tá muito fácil, hein Isso, funera o H. King I got the books and covered my tracks Salieri never asked any questions In fact, apart from the funeral I never heard him talk about Frank again Entendi, queimou a ca... Ah, não Tom, bicho, o... O Tommy tá fazendo o negócio fino do Finn, hein, velho Tô deixando rastro nenhum O Moreno Mentira Nossa, é louco, esse cara é muito ousado, velho You're making my boys twitchy, Marcou Sergio, eu e eu só came by a pair of respects, that's all I've known Frank a long time Almost as long as you He's a good man Smart Loyal Loyal to his wife His kid above all else There must be some kind of honor in that in you Maybe But I'm still looking at this headstone with this little girl's name on it It's a hell of a thing Hats in the halls Oh, Merta Caraca Nossa Esse episódio foi muito legal, cara Muito da hora Visitando pessoas ricas Muito bom Look at these houses Big yards White ticket fences It's the American dream, eh, Tommy? I suppose Not for you? No, sir I like being closer to the business Don't let the flower beds and front porches fool you There's more criminals out here than in the rest of the city combined Are that why we're in the neighborhood? In a way Morell's got a dirty prosecutor on his payroll named Watkins Turns out he's old friends with Galati The city counselor The same Morell let drop that we might have had something to do with the Galati boys' death Now Watkins is loaded for bear Trying to do right by his buddy Word is He's striking gold with a few witnesses You have names? Yeah But Paulie and Sam are taking care of him And putting you on a different part of the job We need whatever Watkins has got on us And where's he holding? A safe in his villa I'm no safecracker Don't worry about that We're taking you to meet Salvatore He's fresh off the boat But he knows how to pop open anything Just get him into the villa Find the safe And he'll do the rest What kind of rumpus should I expect? Nothing you can't handle Watkins is going to the theater So the house should be empty Except for a bit of muscle The office is on the first floor And our stoolie says the safe is in the wall Once Salvatore has the safe open Grab all the evidence and get out Dead him, boss? Yeah, that's our guy Salvatore Tutto bene Si, grazie Don Salieri Good to see you You know the job Don't let me down Si, ho capiscio Tommy If you bump into Watkins Don't kill him It'll just bring down more heat You got it, boss Buona fortuna, ragazzi Tommy Tommy Angelo Piacere di conoscerti Meraviglioso Meraviglioso Per favore Vamos lá Ai, eu fico pensando Nesse negócio italiano Meu sobrenome Né, Spirlandelli Aí tem a família Salieri Caraca Será que meus antepassados Eram mafiosos também? Meu Deus Agora Quero nem pensar nisso Um po' d'italiano Il capo ti ha detto Il piano Ah, I don't speak Italian Eccelente Ah, fantastico Ehm, no plan? Yeah The boss told me Ah, please Ehm Ande sta? Entriamo dal laberinto Senza farci sentirene vedere La cassaforte è dietro un dipinto Al primo piano Dammi un po' di tempo E lascia fare tutto a me Quella cassaforte Havrà sicuramente Un alarme Ah Yeah This is gonna be a long night For the both of us Ah, Cristo santo Eu também acho que vai ser longa Essa noite O idioma dele é ifi Ok, my turn Do what I do Do not get caught Si You gotta keep safe Safe? Si Is my job Apro Cassaforte Open safe Christ Ok Radio Let's listen to the radio Eccelente Ah, muito cuidado, cara Esse cara falando italiano Eu não entendo muito isso Hell of a view up here A volte A volte questo paese É stupendo Vai, aqui Vai, vamos lá Vai ser engraçado Vamos lá, se quive Oh, amaze Si Un labirinto Stay here While I take out the guards A quanto pare In America Ano il laberinto Ficar aqui Enquanto me livre Vamos ver onde ele vai Eu acho que vai ficar outro ali de frente pra ilha Vamos soltar ele aqui Olha lá, ele fica de frente, eu acho O nome O nome Toma cuidado Toma cuidado aqui Dá pra entrar aqui na lateral Não, né Paz do céu Passou um risco Passou um risco ali Já era Não pode Você disparou o alarme É azar demais, né Fala a verdade É brincadeira O cara tava de lado De repente olhou pra cá Ai, 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 ai Oh, amaze Si Un labirinto Stay here While I take out the guards A quanto pare In America Ano il laberinto Sure wish I could have a night off No way Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tá bom. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? Ah, não deu nenhum tiro, fica quietinho. O salvatório está bugado ali. O salvatório está bugado. O salvatório está bugado ali. O salvatório está bugado ali. Por isso que é bom explorar um jogo, tá vendo que legal? Tem muita coisa. Eu acho que ele não vai saber que a gente está aqui, pô. O salvatório está bugado. Já sabe, né? É, pelo jeito não dá pra gente fugir, né? Então... O salvatório está bugado. 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 Todos os carros são chamados. Abandoned-se. Ah, graças a Deus. Salvatore, onde eu vou te levar agora? Home. Sim, onde é? Uh, Sixer e... Uh, Sixer e... Naipol. Ok, vamos. Vamos. Um, dois, dois, dois. Um, 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 dois, dois. Tomy, devo dirti uma coisa. O nosso próximo trabalho, penso eu à casa forte. Você entende? Eu quase meleveu a pele naquela cidade. E é toda culpa tua. E impara, pelo menos, um pouco de italiano. Por respeito da nossa patria. É como falar ao meu caro, eu sei. Mas, Cristo, eu tive que dizer. Não fazê-lo mais mais. Mais mais. Ok, ok. Claro. É, o Tommy deu rata demais, hein. Fia na mão no cofre. O cara manja do negócio. Não põe a mão mais não. A polícia. Acontece a broadcasting. Não põe ele. Tchau, contato. É verdade. Serata muitoいる. Muitos합니다. O celeste. Concluído, visitando pessoas ricas Visiting rich people Tá Bom Complicado, né Esses episódios É muito complicado, porque se a gente pegar Do começo do jogo, o Salieri Tem muita coisa que o Salieri nem sabe E Coisas relacionadas ao Sam Ao Pauli, ao Tommy Agora também, né Acabou deixando o cara embora Mas foi bom que assim, disfarçou muito bem Disfarçou muito bem Que enterrou o cara e tal Foi da hora Muito bom Enfim, no próximo episódio a gente continua Tamo junto, um grande abraço Tudo de bom sempre, falou Falou